Beleza pessoal, vamos continuar aqui a nossa thread do efeito matrícula. Como podem ver, eu criei a thread, criei a procedura execute, as próprias que vamos precisar, uma procedura para mostrar os caracteres e uma procedura para contagem de thread. Criei as variáveis na aula passada aqui e agora vamos, eu esqueci de colocar alguns componentes em tela. Então vamos colocar, vamos precisar de um timer, está aqui, vamos dar o nome para ele de Timer Thread, beleza, está aqui, vamos colocar mais um botão para estar fechando a tela, né, vamos colocar btn fechar, vamos colocar um caption para ele de fechar, beleza, vamos já implementar aqui, para ele dar o close, certo, aqui no limpar, vamos implementar também, ele vai chamar um método aqui, repent, beleza, vamos implementar agora o onCreate da tela, vamos aqui no nosso form, onCreate, vamos criar aqui o nosso método, vamos precisar de uma variável if, que vamos fazer um for, então vai ser um i do tipo integer, aqui neste momento vamos criar nossas cores, vou colocar aqui as 4 cores que precisamos, 2, 3 e a 4, vamos colocar a primeira celigree, a segunda, vamos colocar aqui, esta cor aqui, você pode colocar outras cores aí também para eu estar testando, mas eu optei por colocar esta aqui para que fique um efeito bem bacana, beleza, falta mais uma, 18, 4, F, 17, beleza, as 4 cores estão aqui, vamos zerar as nossas variáveis, quantidades, quantidade 3, 0, total de colunas, vamos fazer uma conta aqui, onde vamos pegar a nossa tela, e vamos dar um div 10, para estar achando a quantidade de colunas para a nossa tela, e colocamos um resolução de 640 por 480, então ele vai dividir isso aqui, e vai achar o total de colunas para printar na tela, e vamos atribuir aqui, ao nosso array de colunas, o tamanho deste array, beleza, agora aqui vamos fazer um for i, atribuir, até o total de colunas, menos um, beleza, vamos aqui dentro colocar nossas colunas, e aqui vamos criar nossa cadeia de caracteres, que vamos estar imprimindo na tela, vamos colocar o nosso alfabeto aqui, F, G, K, N, J, N, 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 O, T, Q, N, S, U, X, Z, e vamos colocar também, os nossos números, beleza, pessoal, aqui, criamos então, as nossas cores, zeramos as variáveis, achamos o total de colunas, e rodamos um for no total de colunas, e criamos aqui, o nosso, preenchemos o nosso Czinho aqui, com os caracteres que vamos imprimir na tela, vamos agora, salvar aqui, só para não perder o que a gente está fazendo, vamos colocar, o, matrix, matrix, para o nosso nome do projeto, vamos colocar aqui agora, no form keypress, este formulário, já está saindo, quando clicar no, ESC, beleza, vamos dar aqui, um application, terminate, e no nosso, form close, vamos colocar, para estar, resetando, nossos arrays, apenas, só por, padrão mesmo, para não evitar, erros de, axis, violência, este tipo de coisa, beleza, pessoal, aqui, então, colocamos o form keypress, S, para estar, quando apertar o S, sair da aplicação, e aqui, só um form close, para zerar os arrays, então, pessoal, vou estar, implementando agora, a nossa thread, vamos aqui, no create, da nossa thread, e vamos implementar aqui, vamos chamar, a herança, e vamos passar, por, parâmetro, aqui, create, da thread, e vamos colocar, a prioridade dela, B, vamos colocar, vamos colocar, primeiramente, não, vamos fazer assim, pessoal, eu vou encerrar, essa aula, porque ela já estendeu um pouco, vamos salvar aqui, e na próxima, eu continuo, Obrigado